No YouTube, eu vou montar o prédio para a minha vovó. Aqui ela está montando o colorido de gelo. Você vai montar isso aqui? Vamos mostrar para a galera, né, filho? Isso é a sua fazendinha e você faz muitas coisas com ela, né? A gente vai mostrar muitos vídeos aqui de como brincar com a fazendinha. Nossa, esse prédio está ficando muito alto, hein, Luca? É. Nossa, quantos andares vão ter esse prédio? Não sei. Aqui, amiguinhos. Ali. Nossa, que grande o seu prédio. Olha. Vai lá que eu quero ver a sua altura do lado do prédio. Se ele é da sua altura. Caramba, hein, Luca? Gostei, hein, filho? Eu sou muito grande aqui. Você é muito grande? Sim. Olha como eu sou muito grande, mas eu vou mais grande. Nossa, agora você ficou muito grande com essa almofada aí, hein? Gostei. 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 Não vale, amiguinhos. Vamos fazer de novo. Tá, faz de novo, então. Vai contando quantos você está colocando para ensinar a galera a contar também, né? Tá. Um. Dois. Três. 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 Opa. O que mais? Seis. Seis. Caramba. Pega o seu Homem-Aranha, que eu quero ver se o Homem-Aranha é do tamanho do seu prédio. Eu também. Olha isso, Homem-Aranha. Você é o Flash? Eu sou. É? Sim. Ó. Caiu. Quá, 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 quá. Vai fazer de novo? Não vale. Vai fazer de novo? Não vale, caralhinha. Agora conta em inglês, então, para a galera ver. Tá. Uau. Uau. Tchuuu. 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 Não vale, caralhinha. Não valeu? Por quê? É que eu esqueci o outro nome. Tchuuu. Vamos lá de novo, então. Tchuuu. Uau, inglês. Você não vai falar inglês agora? Tchuuu. 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 E não saiu de casa, né? É, tô colando milhos. Isso. Tem que lavar as mãos. É, tem que lavar as mãos de milhos, né? Depois lavar a mão. Vamos ver o que vai acontecer. Sai o colando milhos. Ah, essa é uma experiência que a vovó ensinou, né, filho? Ontem. Ontem, né? Depois a gente vai fazer pra mostrar pra galera, né? É, depois. Então tá. Não agora. Não agora, é. Ó, tem mais. Tem mais? Mas cadê? Tem mais? Cadê? Tá atrás de você, eu acho. Vê. Tá. Só que desmontou. Ah, então monta. Tá. Que bom que você já ensina como é que monta. Tem que encaixar a pecinha? É. Depois coloca. Viva! Agora deu certo. Bota o Homem-Aranha aí do lado. Olha o tamanho dele. Nossa. Ele é do tamanho... Ele é maior que o seu prédio ou é do tamanho do seu prédio? Eu sou maior do tamanho do prédio. Quer ver? Ó. Quá, 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 qué, qué, qué. Quá, 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 qué, qué. Eu vou fazer de novo, não vale. Ai. Opa. Ai, galerinha. Ai, galerinha. Quem é que deu esse pontapé em você? O Homem-Aranha. Caramba, que homem. Ele tem um pezão. Ele tem um pezão. Sabe como ele dá um pezão e eu deixo ele de cabeça pra baixo? Deixou ele de cabeça pra baixo porque ele te deu um pezão? Coitado, filho. Nossa, você é muito forte, hein? É, quer ver? Eu não sou forte. Quem quer um porquinho? Quem quer um porquinho? Um porquinho? Quem quer um porquinho? Quem quer um porquinho? Quem quer um porquinho? Não, um porquinho. Nossa, a vovó tá te ajudando. Segura, vovó. Esse é o Homem-Aranha. Olha o Luca como ele... Ele tá com a roupa do Flash. Olhem como ele é rápido. Eu tô bom com o Flash. E eu tô rápido com o Flash. Nossa. Você é muito rápido. Muito rápido, muito bom. E agora, então tá. Então fala assim. Então tá, galerinha. Eu vou aqui terminar de fazer as coisas. Vou montar agora um vídeo com... Não, acabou de novo. Acabou que derrubou. Ah, então monta de novo, né? Pra galera ver. Coitado do Homem-Aranha. Ai. Ele deu um pontapé em você? Sim. Não acredito. Não acredito. Porque já que ele... O pés ao mim, ele vai ficar de cabeça pra baixo. Você gosta do Homem-Aranha? Sim. Ele é muito legal, né? E aqui, ó. O galerinha. Olha o que eu sei fazer, galerinha. Olha. Legal, hein? Viu? Então eu vou dar ele. Olha. Ele volta a cabeça. E depois faz assim, ó. Coitado. Não faz assim com ele, não. Ele vai chorar. Dá um abraço nele de amigo, vai. Tá. Ele é seu amigão, né? Sim. Isso. Que lindo. Muito bem. E agora? Olha o que eu vou bater em dele. Igual que ele fez em mim. Com o pézão? E agora o gargantazão, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Meu Deus. Vai cair. Segura. Mas tem que ser muito forte, hein? Olha. Gostei. Segura comigo. Que pesadão. Ele tá muito pesado, né, filho? Ah, segura. Ah, que segura. Ele tá muito alto. Ele é muito pesado. Ele já cresceu. Olha isso. Olha tudo dele. Ele tá mais trabalho no universo mais que eu. Quer ver? Ó. Nossa, ele tá enorme agora. Olha ele que eu vou ficar maior. Quer ver? Ó. Olha isso. Você tá muito maior que o Homem-Aranha agora. Agora você tá muito maior que ele. Calma. Muito. Olha que alto. Você tá enorme. Ele tá bem pequenininho. Vai estar em chão. É. E depois, quando ele fica pequenininho, ele fica em pé. Quer ver? Nossa. Vai deitado. Depois, eu vou colocar a mufada aqui. A outra. E ele vai ficar em pé. Vai ficar mais alto. Nossa, agora ele ficou muito alto. Ele já colocou a mufada aqui. Né? Eu só vou ficar mais alto. Mamãe, segura aqui. Mamãe, é pesado. Olha aí, mamãe. Olha aí. Aqui tá bom. Tá vendo? Tô vendo. E o Homem-Aranha também tá te olhando. Olha só. Olha bem. Aqui. Aqui. Ó. Nossa, agora você ficou gigante, hein? É que eu comi muito, né? Comeu muito? É. Muito bem. E agora... Eu quero ir de um aduco. E galerinha, eu gosto de ir pra ele no sofá. Muito bom. Ó, gente. Fica só olhando aqui, que eu já volto. Nossa! Voltou. Agora é o... Hulk. Hulk. O Hulk. O Hulk. O Hulk. O Hulk é muito forte, gente. Oh, ele deu um soco no telefone. Agora tá quebrado. Quebrou o telefone. Não acredito. Eu quero que eu não consentei. Eu consentei. Ah, agora ficou muito bom de novo o telefone. Onde você vai? Ah, acho que ele vai aparecer aqui na outra porta. Deixa eu ver. Olha, ele apareceu na outra porta. Quebrou. 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 Agora eu consentei. Quebrou. Consentei. Muito bem. Saiu o Luca. Ah, eu era o Luca. Que susto. Eu achei que fosse... Galerinha, eu sou tu por ter um gatinho, ó. Viu, Galerinha? Fala que dá um beijo, que a gente vai gravar outro vídeo depois. Fala, assistam o meu vídeo. Dê um like no meu canal. Fala. Galerinha, não esquece de dar o meu canal. E se inscreve no meu canal, que tá aqui embaixo. Isso aí, dá um like. Dá um like. E até o próximo... Vídeo.